Olá, eu sou Mirubai aqui da Pesco Web MBS, passando aqui para deixar aquele tutorial para vocês, beleza? Hoje nós vamos aprender como publicar banner no nosso jornal web, aqui da Pesco Web, em plataforma Jonah, beleza? Vamos acessar aqui o nosso administrador, analisar aqui o nosso site, a home do nosso site, a frontal, aqui tem um banner na parte superior, banners ao lado, ao lado direito, e banner aqui no rodapé. Então vamos aqui para a gente criar o nosso banner, publicar o nosso banner. Vamos aqui em componente, banners, vamos clicar aqui, já está tudo bonitinho aqui, salvo. Primeiro, antes de a gente criar o banner, a gente vai criar o cliente e a categoria. Vamos aqui em cliente, novo. Vamos botar aqui cliente e teste. Vamos botar aqui cliente e teste. O nome do cliente, vamos botar aqui o meu mesmo. Mirubai é o e-mail de contato. Se eu quero acompanhar a exibição e clico, vamos botar sim, ou uso o global, entendeu? Alguma informação, caso queira, colocar do cliente. Salvou, fechou. Vamos aqui em categoria. Para a gente não se perder, vamos criar o mesmo nome da categoria, o nome do cliente. Cliente e teste. O restante não precisa preencher. Salvou, fechou. Vamos aqui agora em banner. Vamos aqui no banner do topo. Aqui tem o banner do topo e o banner do rodapé. Vamos aqui no banner do topo. Todos os banners, eles têm duas possibilidades, de imagem e HTML. O HTML são códigos embutidos de outros banners, de outros sites, como a Google AdSense, por exemplo. Mas vamos colocar em imagem. Aqui já está o nosso banner lá, que está lá na frontal. O número, a largura e a altura é 728 por 90. Sempre salvar a imagem de 728 por 90, tanto para o banner do topo, quanto do rodapé. Está certo? Vamos salvar aqui a imagem. Ele já está aqui na pasta do banner. Vamos agora enviar. Vamos pegar aqui um banner que eu já salvei aqui na área, com o tamanho de 728 por 90. E soltar. Puxar e soltar. Vamos enviar agora. Já está marcado aqui o banner. Vamos aqui em update. Ok. O banner já está aqui. Salvou. Fechou. Aliás, só um time. Vamos aqui em detalhes do banner. Explicar melhor. O cliente. Vamos salvar aqui o cliente, que é o cliente teste. Tipo de compra é ilimitado. Se quiser acompanhar as exibições e acompanhar cliques, você coloca assim ou coloca uso padrão. Vamos aqui em detalhes de novo. E buscar a categoria que é cliente teste. Está bom? Então vamos aqui. Salvou. Fechou. Salvou. Fechou. Vamos aqui agora no banner 1. Salvar o banner. De 350 para 250. Já está aqui também. Opa. Foi mal. Vamos clicar aqui em enviar. Saltar aqui. Enviar. E update. Já trocamos aqui. Nós vamos deixar o mesmo cliente de banner 1. Que é o que está configurado lá para frente. E também categoria homenside 350 banner 1. Está vendo? Vamos deixar essa categoria aqui porque já está configurado lá para frente. Vamos salvar e fechar. Vamos aqui agora em extensão. Extensões. Módulos. Vamos pesquisar aqui banner. Aqui na pesquisa. Vamos aqui no banner do topo. Clicar em banner do topo. Abrir o módulo. Banner do topo. Vamos aqui agora alterar o cliente. Cliente teste. E a categoria. Categoria também. Cliente teste. Está certo? Vamos salvar e fechar. O outro banner. Que é o banner 1. Já está configurado para aparecer no mesmo lado. Já está configurado. Já está criado aqui. O mesmo procedimento. Vamos agora atualizar aqui na frente. E ver o nosso banner salvo aqui. Está vendo? No topo. A mesma situação. Está aqui. O nosso banner. O outro banner. Que é o banner do lado direito. Mesma situação pode acontecer com o banner do rodapé. Está lá salvo como banner do rodapé. Beleza? Então, fiquem com Deus. E até a próxima. Se assim Deus o permitir. Fui.